Vox Volkswagen, é na Vox! E Viva Bertolini, sua casa, sua vida! Apresentam! Bom Vivan, ano 8! Um oferecimento! Sacaro, simplesmente exclusivo! Eco Energizing! Espetos! Cozinha Fusion no Floripa Shopping! Pizzeria Milano, La Vera Pizza Italiana! Cinca Sec, sua roupa em boas mãos! Delivery 32340515! Business Decor, SC401! Logue, afatinante! Olá, muito boa noite! No ar o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja E Viva Bertolini! No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos grandes nomes do jornalismo catarinense. Ele foi responsável pelo fato da semana onde entrevistou um ex-deputado que está preso por acusação de pedofilia. O meu entrevistado de hoje é o comunicador, jornalista, Nader Kalil. O programa está muito especial e eu espero você até o final. A gente vai começar o programa agora. O Bom Vivan tem oferecimento de Vox, Volkswagen é na Vox, da nossa querida E Viva Bertolini, sua casa, sua vida e da Bacardi, sempre junto de você. Muito bem, estamos começando mais um Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja E Viva Bertolini. Aliás, aqui no Business Decor, onde fica a E Viva Bertolini, também tem a lavanderia Sink-A-Sec. Se você quer lavar sua roupa, passar, revitalizar, você pode encontrar tudo com os melhores profissionais aqui no Business Decor, onde você vai encontrar a Sink-A-Sec. O Business Decor fica no caminho das praias do norte da ilha, na SC401, e você vê pelas imagens que tem estacionamento, segurança, tranquilidade, faça chuva, faça sol, faça calor ou faça frio. A Sink-A-Sec está sempre disponível para você aqui no Business Decor. A Sink-A-Sec tem uma promoção muito bacana para o Dia dos Pais. Quando chegar aqui, peça para você ser informado da promoção dos Dias dos Pais da Sink-A-Sec. O nosso programa agora também é transmitido pela Rádio Record 1470 AM, na Grande Florianópolis. Se você estiver num lugar onde não pega televisão, pode acompanhar nosso Bom Vivan através da Rádio Record AM 1470, a nova rádio do Grupo RIC. Meu entrevistado de hoje é um cara polêmico, tem na sua veia o jornalismo, é natural de Brasília e é o responsável pelo fato da semana, através de uma entrevista bombática que ele fez com um ex-deputado que está hoje preso sobre acusação de pedofilia. O meu entrevistado de hoje é a fera Nader Kaleu. Você foi um apaixonado pela comunicação, morou em Brasília, era natural de Brasília. Seu pai não lhe incentivava, ele queria que você fosse médico, dentista, aquelas coisas que a gente... Todo pai, né? Todo pai quer. E aí, como é que é assumir essa posição de jornalista? Eu já senti, Nader, que você tem 100% da veia jornalística. Pois é, por isso eu comecei na comunicação sem, na verdade, saber o que era a comunicação. Eu sou da época em que você ia dormir e minha mãe, lá em Brasília, tem muito esse costume de ligar o rádio à noite, na Nacional. Antigamente, não sou tão velho, mas aí a maioria das pessoas ouvia uma rádio nacional, Rádio Globo. E eu cresci ouvindo isso, eu achava muito legal aquela coisa do rádio. E com 15, 16 anos eu comecei a conhecer rádios em Brasília, tanto Rádios FM quanto Rádio AM. E exatamente nessa idade eu tive a chance de fazer parte de um grupo da rede, antigamente era a Radiobras, hoje é a empresa brasileira de comunicação, que é do governo federal, que também é responsável pela Rádio Nacional. E começamos ali naquela história de cobertura esportiva. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar de freelancer, prestando serviço para diversas emissoras de TV, inclusive emissoras de Santa Catarina. E daí em diante foi uma coisa que veio na veia, por isso que eu sou de uma premissa seguinte, o diploma é importante, mas se você não tiver na veia, o diploma não serve para nada. Então eu não sou desse tipo de jornalista formado que defende o diploma. Pode ter certeza que o bom jornalista com diploma ou sem diploma, ele vai ser um bom profissional. Mas você se formou em jornalismo? Me formei porque na época em que eu comecei a trabalhar e atuar em televisão, eu não tinha a faculdade. E gostava do que eu fazia. Então eu fui atrás da faculdade e depois já trabalhar, já apresentar, já estar no meio de comunicação. Mas isso foi depois. Eu caí no jornalismo, não fui eu que fui atrás do jornalismo e puxava onde eu ia. Você hoje faz direito também. É um complemento da faculdade de jornalismo para você? Porque eu acredito que todo jornalista tem que ter a faculdade de direito para saber o que falar e do que falar e como falar. É muito fácil eu ver o Léo Coelho preso na cadeia e dizer, ah, o Léo Coelho está preso porque ele fez. Não. Dependendo da situação, você é acusado de ter feito. Você não fez ainda. E é muito comum nós vermos isso na área da comunicação, ser imputado a você uma responsabilidade, sem você ser julgado ou condenado. Então eu fui atrás do direito já pensando em qualificar o meu jornalismo, não pensando em atuar em direito. Hoje no nosso Bom Ivan, a presença ilustre do apresentador, jornalista Nader Kalil. Você é filho de comerciante. Seu pai era comerciante. Foi aí que você veio parar em Santa Catarina? Meu pai tinha fábrica em São Paulo. Eu morava em Brasília. Somos quatro irmãos. Minha mãe é funcionária pública federal. Meus dois irmãos mais velhos são funcionários públicos do governo de Brasília. E o meu irmão mais novo é funcionário público do governo federal. Trabalha hoje com a presidente Dilma Rousseff, da comunicação da presidência da república. Mas não era o que eu queria, ficar em Brasília. Eu cresci em Brasília numa época onde as coisas todas aconteciam. E a gente ia muito para fora, viajava muito. Diferente dos meus irmãos, eu sempre estava viajando. E aí ao completar 18 anos, antes de completar 18 anos, meu pai estava querendo montar um depósito aqui em Santa Catarina e eu vim para cá. Vim para cá com ele. Vai para lá, se você quiser fazer a faculdade lá, você cuida do depósito, porque aí distribui as mercadorias para o sul do país, para Montevideo e para a Argentina. Eu falei, ótimo. E ao conhecer Santa Catarina, eu tive a oportunidade de passar um Réveillon aqui. Em Laguna. Em Laguna. 93, né? Que beleza! É um dos melhores Réveillons do Brasil. O povo de Laguna é muito divertido. E foi muito engraçado, porque assim, eu estava sozinho, cheguei no supermercado, comprei uma dessas sidra, uma dessas... não era champanhe, né? Uma espumante. Comprei duas taças de plástico, botei o carro em cima do canteiro central da beira-mar de Laguna e foi o melhor no Novo da minha vida. Isso para quem já passou no Novo em diversos lugares, foi o melhor virada do ano do Brasil. E eu sozinho ali, foi maravilhoso. Foi uma paz, assim. No outro dia eu liguei para dois amigos... Uma paz não foi. Foi maravilhoso. Mas de uma paz eu tenho certeza que... É, mas foi. Aí liguei para dois amigos meus no dia seguinte, era 8 horas da manhã, liguei para dois amigos de Brasília. No dia primeiro. Falei, ó, encontrei o paraíso. Vocês têm que vir para cá. No mesmo dia os caras vieram. Esse é o problema de Santa Catarina. Todo mundo que acha bom, quer trazer mais gente para cá. Aí ficamos aqui até o dia 15 de janeiro e depois do dia 15 de janeiro eu fui embora, voltei para Brasília. Falei, pô, é o lugar que eu quero morar, entendeu? E assim foi indo. Aí meu pai, no dia 1º de maio de 94, o dia que o Ayrton Senna morreu, é uma data que fica marcada por dois motivos, foi quando eu vim para cá, foi quando o Ayrton Senna morreu, vim para Santa Catarina. E nessa época foi onde eu comecei a trabalhar com meu pai, cuidando do depósito dele aqui. E coincidentemente eu acabei fazendo amizades e fui mais uma vez puxado para a comunicação. Mas isso aí no sul do estado? No sul do estado. Tubarão. E aí fui puxado para uma das rádios de lá. Eu digo puxado porque assim, não fui eu que fui lá bater na porta e eu quero fazer não. Conversando com o pessoal, não, foi o seguinte, vamos lá trabalhar com a gente. Vamos. E aí, né, você pega lá duas cotas, vende, eu falei, tá ótimo para mim, é o que eu quero. E aí foi indo, aí trabalhei em das três rádios de Tubarão, trabalhei em duas rádios de Criciúma. O seu início foi com rádio jornalismo esportivo, né? Exatamente. Sempre eu estava trabalhando fazendo rádio jornalismo esportivo. Você gosta de futebol ou não é? Não, hoje não. Hoje não, porque como eu acompanhei muito tempo o futebol e viajei com jogadores, convivi com jogadores, hoje eu nem paro para ver um jogo. Às vezes eu fico triste. Não há time no seu coração? Não. Hoje eu fico triste quando eu vejo alguém sentado na frente de uma televisão e de repente chorando por um time, brigando por um time, discutindo por um time de futebol. É triste. Eu viajei. Você conhece os bastidores do futebol, você aprende isso. E sabe o que acontece nas viagens fora, em algumas cidades do Brasil mesmo, é incrível. Nader, o brasileiro, infelizmente, ele não tem uma boa visão de Brasília. Você é natural de lá, você conhece o lado positivo, o lado negativo. Que lembranças traz a capital federal para você? Eu estive em Brasília, Léo, no final de semana passado. Era aniversário da minha mãe, fazia três anos que eu não ia à Brasília. Não ia pelo desgaste, assim. Brasília tem um lado bom. As pessoas têm uma ideia de Brasília. Brasília é ladrões, roubo, falcatrua, por causa dessa coisa da política. Mas Brasília não é só isso. Brasília é uma cidade de gente, de imigrantes. Eu sou da primeira leva de candangos, que a gente chama, que são as pessoas que nascem em Brasília, como o manezinho aqui de Florianópolis. Então, Brasília é uma cidade de gente que trabalha, que luta, que não é tudo aquilo que se fala, que é uma cidade de gente rica, que não quer trabalhar e só quer ganhar dinheiro. É uma cidade de gente muito pobre, de muitas favelas, de cidades satélites que foram criadas criadas para dar votos em governos anteriores, sem precisar citar nomes aqui. Uma cidade que cresce desordenadamente, sob uma violência constante. E que, se não for hoje uma das cidades mais violentas do país, está entre, com toda certeza, as três. Porque Brasília, você não anda mais à noite tranquilo, você não saca mais um dinheiro num caixa eletrônico, você não para numa sinaleira durante a noite. Então, situações que você costuma ver na mídia nacional, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou citar um exemplo, e eu não tenho vergonha de dizer disso, é, provavelmente, para algumas pessoas, um dos maiores distribuidores de drogas do Rio de Janeiro, que hoje está preso em Bangu, tem 34 anos, era o que levava droga para o Comando Vermelho, para o PCC em São Paulo, para o primeiro Comando da Capital. O cara que cresceu comigo, andava comigo, e toda vez que eu ia ao Brasil, ele estava na casa, na minha casa. E, assim, ano que passou, de outubro, novembro, eu fui surpreendido, agosto, perdão, eu fui surpreendido com a notícia nacional, que a polícia prendeu o maior distribuidor de drogas, de cocaína, para o Rio de Janeiro. Quando eu fui ver, era ele o irmão dele, pessoas que eram vizinhos da minha casa. Então, assim, Brasília engana muito, o que você acha que é, não é. Agora, você vive hoje um mundo, que a gente chama no jornalismo, do geral. Você faz a polícia, você tem a... O que há de ruim na sociedade é, passa no seu trabalho. Também, é claro que você fala de muitas coisas boas, você é um jornalista que traz muita novidade. Mas você não tem medo de ficar só com a visão pesada do mundo e esquecer aquelas coisas bacanas? É um exercício que você faz também para não perder esse brilho da vida? O que eu faço para não perder o brilho da vida, eu viajo. Muito. Se você me der um final de semana, eu não vou estar aqui. Se eu tiver a oportunidade, eu vou estar na estrada, vou estar viajando, vou estar conhecendo o mundo. Porque, assim, você convive com a violência, com mortes, com o problema dos outros. Ninguém pergunta se você está com problema. Tem dia que você não tem condições de falar com ninguém. Mas você está ouvindo aquela pessoa falar do problema dela, seja na rua, por telefone, seja no e-mail. Então, assim, dizer que não absorve é impossível. Você deita na cama, você tem sonhos, tem pesadelos. Eu tenho medo de andar na rua, não vou te mentir. Tem algumas situações que eu procuro evitar. Já procuro evitar um carro blindado em Florianópolis? Já. E eu acho que esse é um passo bem próximo. Bem próximo mesmo. Muito bem, hoje no nosso Bom Vivante estamos recebendo a presença de Nader Kalil, responsável pelo Fato da Semana, entrevistou um ex-deputado preso. Isso é papo para daqui a pouquinho.